Música Comissão B, Parlamento Nacional e Zizi PNTL, captura no ralo de investigação para uma desconhecido, em toda a área de vidro-careta EDTLEP. Foi na lei, em toda a área de vidro-careta operacional EDTLEP, Covalimanian, e a aldeia Forroa, Sukuogues, posto administrativo Moukatar, município Covaliman. Presidente Comissão B, deputado Domingos Agosto Decker, quarta-feira e a Parlamento Nacional, lamenta o ralocnei. Também recomenda o comando PNTL, município Covaliman, a captura no ralo de investigação para a autor do Irleine BIA. Ainda não é uma coisa que está a condena em um irleine. A ideia é que tenta na parte, a tu... a la sondagem, a depois, a minha tenta taxa é a nossa, a outra, a problema. Ainda não é uma coisa que eu quero dizer, a 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 que eu quero dizer, Sim, senhor. Tentei a essa instituição responsável para a paz e a estabilidade, a sua grande lei e a ordem, a cara que ela foi, a sua parte invasida, a sua grande esforça, a gente chama que dá na minha teta e na serra, e a cara que vem a ser a dele, a cara que vem a capturação invasida para a sua responsabilidade. E a fatim haneçã, deputado bancara Fretilin Antonino Dutel Sarmento Hateteng, em que sejam obras do Estado, a PNTL precisa ter atenção e base. Também a carreta operacional é de terreno e de terreno, que não é normalização de linha de eletricidade para o povo. Também a PNTL tem que ter atenção sério para a PNTL em que ter um vidro. para a PNTL em que ter um vidro, força, controlo o IDNBD, que você tem a polícia, para a atuação de sermã. Nem é importante ter ter esse, também serviços seram nessa PNTL, que é o IDNBD, um serviço para que faça espaço, for condições para a necessidade comum, que a necessidade coletiva ser viveu, a sua promessa de ter cidades do IDNBD, com o controle, que você tem a falha e a minha conexão. Mas depois tem ataques que tem toda a PNTL em que ter conhecido. Então precisa ter controle para o IDNBD, e a menos risco-risco para a PNTL em que ter esperado a sociedade. Enquanto ter informação com o comandante PNTL, com a lima catac, comando simulando a informação com o IDNBD, não é caso nem seguir o processo de investigação. Caso toda a carreta operacional IDNBD, acontece e a tucu-sanulo-res em rua, e o minuto-sanulo-horas-timor-leste, banheira técnico na rua, a tucu-normaliza a variação e a terreno. Reportagem Melda Fátima, Televisão Timor Pós. Televisão Timor Pós.